Câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4. Isso é o tal do Super Source. Vamos ver como que eu fiz. Eu usei o Media Player, o Media, né, melhor dizendo. E eu tenho essas duas artes prontas, para 4 e para 2. Isso você encontra nos exemplos gráficos que vem no próprio Atem, tá? Ele tem esses dois, mas você pode criar o seu também. Vamos pegar os prontos para esse treinamento. Mas pode criar no Photoshop, fazer. Isso aqui é uma transparência, é um PNG com transparência. Onde a transparência você recorta em luz, você faz o Super Source encaixar a sua câmera onde você quiser. Então vamos lá aqui, ó. Eu coloquei aqui que no meu Media Player 1 é esse cara aqui, ó. Então eu vou usar o Media Player 1 para colocar as 4 câmeras. Onde? Lá no nosso Super Source. Super Source Presets. Ele tem 1, 2, 3, 4 presets. Deles eu vou mostrar esses dois para vocês, eu acho os mais bacaninhas. Mas vamos mostrar primeiro o Super Source de 2. Art, quem é a arte? A minha arte, ela está no meu Media Player 2. Ó, ela está aqui, ó. Essa que está aqui no meu Media Player 2. Então eu informo para ele que a minha arte é o Player 2. E volto aqui nos presets, ó. Box 1, que é esse Box 1 aqui. Eu quero que seja o computador. Já está, ó. Computador, com esse tamanho aqui, ó. Ele já tem o tamanho presetado aqui, ó. Tem o tamanho presetadinho para essa arte aqui, tá? Computador. Senão você pode fazer aqui, ó. Mudar o tamanho do jeito que você quiser. Eu vou usar a arte aqui em cima, ó. Box 1 é o computador. Meu Box 2. Câmera 2 mesmo, tá? Perfeito. Aqui pela Source, pela mesa aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. S, A e C, ó. Super Source. Ficou no preview. E agora vamos mandar para o ar? Cut. Prontinho. Prontinho. Veja que o Super Source que está no ar agora ficou vermelho. Tá? Agora eu vou fazer um com quatro. Vou pegar a arte aqui e falar que a minha arte é a Media Player 1. Essa arte aqui, Media Player 1. Então vamos voltar para cá. Arte, Media Player 1. Presets. Quatro. Ele já altera aqui as propriedades. Meu Box 1 vai ser a câmera 1, computador. O meu Box 2 vai ser a câmera 2, que já está. E assim sucessivamente. O 3 vai ser a câmera 3 e o 4 a câmera 4. Só isso. Vamos ver o que acontece? Super Source, tá? Deixei ele em verdinho. E agora eu vou dar um cut. Quando eu deixei ele em verdinho, ele fica lá no preview, ó. Verde é preview. Vou dar um cut. Tá aqui o nosso Super Source. Câmeras 1, 2, 3 e 4.